Música Vamos embora mano, vamos chegar aqui pra pegar a Saveirinho Que tá tudo certo mano, já apaguei o cara Ele tava lá trabalhando, ele me deu a chave, ele falou que era só pra mim chegar e pegar a Saveiro E amanhã nós vamos fazer a transferência né mano Da documentação da Saveiro Pra ficar tudo meca e tudo nosso né mano Vamos chegar aqui ó, já tô vendo ela ali ó, paradinha E ele falou que ele vai pagar mano, aqueles bagulhos estragados ali mano, tá ligado? Ele vai pagar esses raspão que tem nela aqui mano Então eu falei, não, sossegado mano Ali um reparuzinho faz mano, bora, vamos entrar aqui mano Vamos ligar a bichinha e vamos embora mano Eu paguei aí mano, paguei e fiquei devendo 2 mil reais pro cara Então, parcelei esses 2 mil reais em 4 vezes aí de 500 Pra ficar tudo meca mano Tá mano, ó o goletão Tá pega mano Agora é o esquadrado hein tio Agora é o esquadradão hein mano Vamos pegar, vamos colar pra cá Eu vou ter que, mano Eu vou ir lá fazer um jogo do Um joguinho lá na lotérica mano Vamos gastar uns 5 reais lá Vai que nós ganha alguma coisa né mano Ó o tiozão vai virar pra cá Deu a seta bonitinho Valeu tiozão Minha bichinha tá rebaixada hein mano Tá mano, vamos passar no amarelo E vamos chegar mano Fazer aquele joguinho bonitinho E vamos ter que achar um serviço pra nós Eita bichinha, olha essa aí Pregada tio Pregada no chão mano Vamos ter que pegar Fazer o joguinho lá mano Vamos gastar em 5 pila mano 5 reais já tá sossegado pra nós mano Vai que nós ganha alguma coisa Cê tá, nossa senhora mano Os caras tão andando pra cá Mano, vai acabar dando ruim isso aí hein Tiozão vai fechar nós aqui Tiozão Pode crer mano E essa avenida tá top mano O que que nós Ah mano, olha pra aquela caçamba ali mano Já tô até vendo O som rachando Se nós ganhar velho Naquele joguinho que nós vai fazer mano Já vai montar aquele sonzão Pesado mano Aquele sonzão que todo mundo sonha mano Passei meio na frente da PM Vai, tem que parar aqui mano Esse sinal aqui multa Olha o tiozão virou Eu vou ir mano Tá vindo ninguém Carinha foi Eu vou também Tudo sossegado mano Olha o Lucas Caramba mano E o bagulho tá louco hein mano Cês tá curtindo essa avenida mano Agora é só rolezão Eu já tô até pensando mano Se der tudo certo aí Colocar os rodão E eu acabei saindo daquele serviço lá do interior mano O bagulho era muito Ah mano Era top e não era Tá ligado mano É mano O bagulho é louco véi Esperar essa avenida aqui Sossegado Sinalzinho bonitinho Caramba mano Olha esse volante Que isso mano O bagulho é muito lindo Ó O tiozão lá Canteu pneu Vambora mano Sinal não abre véi Só que tá baleado mano Essa avenida mano Opa abriu Vou cortar já mano Vou cortar pra ficar tudo nosso E paramos atrás de um quadrado Agora tio Tá bichinho mano Sinal amarelo tiozão Ah o cara vacilou mano Sinal amarelo Pra passar tio Só vermelho que não Vermelho Ah mano Mas não vem ninguém mano Ah não tá no meu nome ainda né mano Mas não vamos vacilar com o cara Eu sei que aqui não tem câmera E eu vou ter que ir lá mano Na autoescola véi Vou ter que achar a autoescola Pra dar a iniciativa Na minha habilitação né mano Mano Essa avenida tá andando bonito mano Eu sei disso véi Tá dando gosto de andar com a bichinha mano E esse aqui tem que parar Esse aqui eu sei que tem que parar Vamos só ficar cuidando Ver se não vem carro ali Mano Eu vou chegar lá na praia Que fica a lotérica mano E vamos jogar mano Vambora Abriu o sinal pra nós E essa avenida Tá bonitinha hein mano Eu sei que aqui não tem câmera Cortemos esse sinal mano Aqui também não tem nada Ah tinha que ter entrado pra lá né Agora querido Aqui nós vamos ter que fazer isso aqui mano Ó tiozão vai pra lá também mano Muito massa a saveira mano Aí vocês aí querem que eu ponha o som mano Deixa aí nos comentários Coloco o som na saveira Ou não coloco mano Porque aí o bagulho vai ser louco mano Ó tiozão vai ir pra lá Tudo nosso Caraca ela ali tá pregada no chão mano Que é isso mano Aqui não tem câmera hein mano Aqui não tem câmera Aqui pra esse lado aqui não é difícil ter câmera mano Então eu vou cortar tudo né Tá mano Caramba Que caralho não freio E aí meu senhor Aí meu senhor Deu ruim Aí mano Conversei com ele ali Resolvemos tudo mano Tá indo embora lá agora Dei meu número pra ele É que ele é pra me ligar amanhã mano Mano que bagulho velho Tá ruim o freio de essa saveira mano Tá indo embora ali ó E a saveira tá com freio ruim mano Caramba velho Já vou ter que mandar arrumar esse freio mano Coitado do cara aí O cara foi pra lá Vamos virar pra cá mano Que merda hein mano Vamos chegar ali Fazer o joguinho ali né mano Vambora tiozão Nem sei se podem vir pra cá com o carro Tá aqui a lotérica Bom vou fazer a volta aqui Vou deixar aqui a saveirinha Mano a saveira tá bonita mano Nossa agora olha aqui mano Mais aqui velho Caramba mano Que bosta velho Olha a lotérica aí mano Lotérica boa sorte mano Vamos entrar aqui Vamos pegar aqui o papelzinho Vamos fazer um joguinho aqui mano Mano acabei de fazer o jogo ali mano Vamos pegar Eu vi que tem um McDonald's ali atrás né mano Ah mano Vamos pegar e vamos dar um rolê aqui pra praia mano Que agora tá ligado mano Agora é só esperar mano Amanhã vim ver se deu alguma coisa pra nós mano Tomara que nós tenham ganhado Ô meu cidadão Ô que que você tá fazendo mano Esse cara tá tudo louco nessa cidade mano Que que é isso mano Olha essa saveira Mano eu vou pregar isso aqui no chão também mano Vamos andar tudo Que dor socada e com som mano Vai tiozão Então me apronta um bagulho desse tio Vamos entrar aqui mano Eu vou Que bagasquei ali mano É bagulho de pesca mano Ali ó Eu vou ali ver mano Me deu curiosidade Mano eu fiquei sabendo que tem uma casa aqui pro lado mano Eu não sei velho Olha isso minha senhora Aí não é faixa minha senhora É bagulho de pesca ou de comer mano Vamos entrar pra nós ver Acho que ele tá fechado hein mano É mano Tá fechado ó Pode ver que não tem nenhum carro aqui mano Vamos vazar pra cá mano Bom Joguei ali na loteria Gastei Oito reais E vamos ver se a gente vai ter sorte de ganhar alguma coisa né mano E a Saveirinho tá andando mano A Saveirinho tá naquele pique Eu já vou colar pra cá mano Eu vou colar ali na oficina Pra ver quanto que vai dar o orçamento Pra arrumar essa Saveirinho mano E trocar os freios Trocar o óleo do motor né mano Que o cara falou pra mim Que ela ficou bastante tempo parada Então a gente nunca se sabe né mano Vamos colar ali no Josvaldo Pra ver o que o Josvaldo fala pra nós Olha o freio dessa Saveirinho mano Tá virado numa quiçaça mano Vamos chegar aqui na oficina do Josvaldo Vou entrar por lá mano E qualquer coisa mano A gente é tudo nosso né mano Vamos parar aqui a Saveirinho Deixa aí mesmo Vamos lá falar com ele Ah tá até aberto mano Vamos entrar lá falar com o Josvaldo Será que ele tá aqui né mano Mas deve tá na salinha ali Josvaldo Vamos entrar ali e falar com ele Vamos entrar aqui 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 Obrigado.